O que é a equipe que já vem jogando um bom tempo juntos? Enfrentamos uma equipe que já vem jogando um bom tempo juntos. E a equipe está de parabéns por estar se formando nesse ano e conquistar um bom resultado. E isso nos dá tranquilidade para poder trabalhar e entrosar um pouco mais o time para poder correr do campeonato. Foi uma jogada que a gente vem trabalhando muito certo. Fico feliz de estar podendo fazer o primeiro gol do campeonato. Fico muito contente de poder ter contribuído. Saí-se desse jogo aqui com um ponto que vai fazer muita importância para a gente. Foi um bom dia, e a gente faz muito tempo. De novo, fico ainda, vamos continuar trabalhando. A fico, todo mundo tem que seguir jogando. A equipe tem um bom trabalho, todas as pessoas com a gente sempre contamos. A gente contamos hoje com o apoio dos nossos torcedores. E eles possam nos passos a supor da, hoje aqui a gente possa fazer um bom jogo, e todos os nossos jogadores, então vai ser somente um bom jogo de atraso. E todos os meus jogadores com um bom jogo. Vocês possam fazer o clipe que vocês possam fazer o jogo de atraso. E aí